A vítima tinha 50 anos e era advogado. Kelson Feitosa morava na cidade de Barras, norte do Piauí. Ele foi morto com três tiros de revólver calibre .38 no próprio escritório que trabalhava. O acusado pelo crime é sobrinho de um cliente do advogado. Esse cliente foi identificado como Veloso e é empresário. E era dono de uma rede de supermercados na cidade de Barras. E estava processando o rapaz porque tinha levado o tio à falência. Logo depois que matou o doutor Kelson, o homem foi até a casa desse tio, também para matá-lo. Mas a arma não disparou. Então o agrediu com várias coronhadas, com o próprio revólver. Depois ele foi preso pela polícia militar. O acusado pelo homicídio foi identificado como Francisco. Ao ser preso, confessou a autoria do crime. Na delegacia, Francisco disse que a justiça ignorava sua defesa e que a vítima tinha perseguição pessoal contra ele. Não aguentando mais isso, resolveu matar o advogado. Os moradores de Barras estão assustados com a violência. O corpo do advogado chegou no Instituto Médico Legal em Teresina durante a tarde para passar por exames. Os familiares pretendiam realizar o exame cadavérico no próprio local, para que evitasse esse deslocamento, questão da dor familiar. Mas a gente entendeu por bem encaminhar o corpo para a sede do IML Teresina, para que fossem feitos os exames bem mais detalhados. A família da vítima esteve no IML providenciando a liberação do corpo. O irmão do advogado conversou com exclusividade com nossa equipe e disse como soube da morte do doutor Kelson. Recebi uma notícia do meu sobrinho, informando que o meu cunhado tinha ouvido na televisão que tinham matado o meu irmão em Barras. No momento eu não acreditei, aí eu liguei para a minha cunhada, esposa do falecido, né? E ela me confirmou, estava chorando, isso era por volta de 10h10 da manhã. É, disse que tinha um cara, uma pessoa entrou lá conhecida, tinha acabado de matar ele no escritório dele, na casa dele. Não deu tempo nem de se levantar da cadeira, que é onde ele estava sentado. Então foi um crime assim que a pessoa nem se defendeu. Ele já chegou com aquela intenção de matar mesmo, com a arma na mão e já foi atirando nele. Ele disse ainda que o irmão era querido na cidade e que não tinha se queixado para ninguém se estava sofrendo ameaças. Como advogado, bastante tempo lá e a família da esposa dele de lá, então ele tinha muito, era amigo lá, era uma pessoa muito querida. Chegou a dizer nada para a família, né? Se estava sendo ameaçado por alguém. Nunca ele citou que tinha inimigo, nunca. Ele falou que tinha inimigo, sempre alegre, viu? Sempre alegre, procurando sempre estar do lado da família.